Obrigado por quem está comparecendo. Eu estou apresentando hoje um trabalho que foi publicado na Journal of Heuristics, foi aceito essa semana. Ele foi publicado com o meu orientador de doutorado, ex-orientador de doutorado, Sebastião Rutsch, um colega dele lá da Universidade de Andir, onde ele está hoje na Noruega, Lars, e um aluno de doutorado remanescente que ele tem na UFMG, que é o Heber. E ele mandou essa mensagem para mim, o Roberto tinha conversado comigo sobre apresentar no Toloka, e eu achei interessante apresentar esse trabalho, porque é um trabalho simples, eu vou mandar o link, eu deveria ter mandado já o PDF do artigo que foi aceito, um trabalho muito fácil de ler, a ideia é simples, mas uma ideia muito legal, a forma como foi pensada, na parte de buscas locais, que é uma das estratégias mais usadas em otimização combinatória. E ele mandou esse meio para mim, empolgado, falando assim, Thiago, eu acho que esse é o trabalho mais importante que eu já escrevi até hoje. Então, esse é o trabalho que eu vou apresentar, vocês vão, espero que eu consiga acompanhar legal, assim, a ideia é simples, é um trabalho simples, não é algo, tipo, complexo, não é complexo mesmo, mas é aquela forma de pensar fora da caixa que ninguém tinha pensado até agora, e que ele acredita, né, eu também achei bem interessante o trabalho, que pode ser algo que talvez dê para ele muitas citações, e talvez comece a ser usado, né, como estratégia de busca local em problemas de otimização nos próximos anos. Então, é sobre isso que eu vou falar na apresentação de hoje. Vamos lá. Então, primeiro, eu só queria poder contextualizar a todo mundo o que eu quero dizer com problemas de otimização combinatória, né, e diferenciar, né, porque eu acho que a gente tem essa palavra combinatória aqui no nosso grupo, e tem alguma interseção com o que o Roberto faz, né, a combinatória, obviamente, trabalha com conjuntos também, mas o que a gente quer fazer aqui, né, em otimização combinatória? A gente tem um espaço onde tem um certo conjunto de objetos, você tem, e a gente está falando de objetos matemáticos, né, e a ideia é que dentro desse espaço de objetos matemáticos, a gente quer encontrar um subconjunto, ou encontrar, talvez, um objeto só que tem uma propriedade que a gente considera como uma propriedade ótima, e isso que a gente quer trabalhar em otimização combinatória. E, para resolver problemas de otimização combinatória, a gente tem que definir isso melhor. Então, eu estou colocando aqui uma definição de problema de otimização combinatória em forma de uma quádrupla. Essa é uma definição de problema de otimização combinatória bem compacta, ok? É claro que se você for olhar aí na literatura, tem problemas de otimização combinatória, e à medida que a área foi crescendo, né, que eles exigem muito mais do que eu vou apresentar aqui para vocês para definir melhor o problema. Mas, na essência deles, a gente tem o seguinte, você tem um conjunto de instâncias, então, o problema tem uma instância, ok? Esse conjunto de instâncias, eu vou dar até um exemplo de um probleminha no próximo slide, esse conjunto de instâncias, ele é infinito, então, você pode definir quantas instâncias você quiser, ok? Para cada instância, né, para um problema de otimização combinatória, dado uma instância, deve existir um conjunto finito de soluções, e a gente define como esse F as soluções que são viáveis, ok? Feasible solutions. São essas que a gente está interessado. Então, para resolver o problema na prática, a gente quer que a solução obtida para aquela instância seja uma solução viável. Então, essa é uma das características que tem o problema de otimização combinatória. Outra coisa que a gente precisa saber, né, e ser capaz de fazer, é medir, né, ter uma medida, saber avaliar o nosso resultado. Então, você tem uma instância, associada a essa instância, você tem uma solução para ela, e a gente define uma função M, que é uma função que dá uma medida. Então, de uma forma até mais próxima do que a gente vê, você tem um objeto matemático, você tem uma medida para ele, por exemplo, pode ser uma distância, pode ser volume, pode ser temperatura, isso que a gente está falando como medida. Esse número real, ou, na maioria das vezes, é o número real que é associado a esse par instância e solução. E a gente tem um objetivo, que é definido por essa função G. Em geral, o problema de otimização, ele é um problema de maximização ou de minimização. Então, isso resume, assim, o fundamento, né, de um problema de otimização combinatória. Aqui, eu vou apresentar para contextualizar um problema bem simples, muito simples mesmo, mas é um problema bem fácil de entender também. É legal que os alunos que estão vendo isso pela primeira vez conseguem entender bastante esse problema. é um problema de atribuição. Para quem já viu grafos, já deve ter visto matching, como é que você chama? Emparelhamento, né? A ideia é de você escolher aqui um conjunto de arestas aqui que não tenham os terminais iguais em comum. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho alguns funcionários de uma empresa, ou, sei lá, funcionários ou pessoas. E aqui do lado, eu tenho algumas tarefas que essas pessoas podem realizar. Ok? Esse aqui é um caso de instância para um problema de otimização combinatória. E o que eu quero fazer aqui é, dado que existe uma quantidade bem interessante de atribuições que podem ser feitas, eu quero encontrar a atribuição que pode ser uma atribuição que minimize ou maximize algum objetivo. Por exemplo, nesse caso aqui, suponha que a gente está querendo fazer uma atribuição em que a gente vai maximizar a competência da tarefa realizada. Então, isso depende, claro, da interpretação do que está sendo descrito aqui, né? Então, eu vou explicar o que está representado nessa instância. Então, cada uma dessas quadrinhas é uma tarefa. Ok? Cada uma dessas linhas aqui são tarefas que cada um sabe fazer. Aqui, nesses números associados a essas linhas, isso pode ser um custo ou um tempo para a realização da tarefa. Ok? E ou também pode ser a competência. Observe que aqui esse indivíduo A, ele tem um vetor 2, 2, 3, associados às tarefas 1, 2, 3, né? Estão aqui indicados aqui em cima. Pode ser o tempo que demora, pode ser o quão competente ele é. Então, quanto maior o valor, mais competência ele tem para a realização daquela tarefa. Então, a ideia é você fazer uma seleção aqui de atribuições, né? Suponha que eu vou atribuir o primeiro, o primeiro indivíduo A para a tarefa 1, o segundo indivíduo B para a tarefa 2, o terceiro indivíduo D C para a tarefa 3 e a gente pode querer maximizar as competências. Então, qual que seria a atribuição de tarefas de tal forma que o soma, a soma das competências seja o maior possível? Ou a gente pode ter um problema em que a interpretação desses valores resulte, por exemplo, em tempo. Qual que seria a atribuição das tarefas de tal forma que essas tarefas sejam realizadas no menor tempo possível? Ok? Esse é um caso de um problema de otimização combinatória. A quantidade de opções que a gente vê aqui é finita, ok? A gente não tem uma quantidade infinita de opções para resolver. E observe que eu só falei aqui de casos viáveis. Então, existem soluções para esse problema que são inviáveis. Por exemplo, o indivíduo A querer resolver todas as tarefas. É claro que depende de como o problema foi definido, né? Mas nesse caso ele é inviável. Eu não posso ter essa situação onde eu só tenho o indivíduo A sendo sobrecarregado e na prática eu vou ter o indivíduo B e o indivíduo C recebendo para ficar à toa. Então, só para ter uma noção do que seria esse problema de atribuição. Ok, então, só para relembrar, nunca é demais, todo mundo sabe o que é grafo, mas a gente vai eu vou generalizar a ideia aqui, né? Pegar um um grafo mais mais louco aqui ao longo do da apresentação. Então, o que a gente precisa, né? Para o grafo, né? São as entidades que estão representando elementos que eu quero definir uma associação entre eles. Ok? O que vai ser de diferente aqui no grafo que eu quero é que eu tenho que ter valores associados aqui aos vértices, eu preciso saber o que cada vértice representa, então vai ter um valor para ele, vai ter um peso associado às arestas, ok? Pode ter direção, pode não ter, isso é irrelevante aqui para esse problema, mas o que que a gente vai resolver aqui? Qual que é o problema que a gente vai estar resolvendo justamente aqui nesse contexto? é o problema do ciclo Hamiltoniano. Primeiro que a gente precisa dar uma relembrada, né? Então o problema do ciclo Hamiltoniano é encontrar em um grafo um caminho fechado e vai passar por todos os vértices do nosso grafo. Essa informação dos pesos das arestas para o problema do ciclo Hamiltoniano isso não me interessa, ok? Me interessa a existência do ciclo que percorra todos os vértices sem repetir, né? E associado a esse problema tem um outro que é o problema do cacheiro viajante. Então o problema do cacheiro viajante talvez é o problema ou um dos problemas, né? Eu arriscaria dizer que é o problema mais estudado em otimização culminatória é você encontrar um caminho Hamiltoniano perdão, ciclo Hamiltoniano que passa obviamente pela definição passar por todos os vértices mas a questão é você considerar o custo desse ciclo Hamiltoniano sendo o menor possível. Bem para quem nunca viu ou não conhece o problema do cacheiro viajante você do ponto de vista da abstração à origem desse problema, né? Uma das origens definidas foi de que uma pessoa que é uma vendedora um vendedor de livros vai visitar cidades e tem que escolher a sua rota, né? Partindo da cidade de origem visitando todas as cidades e voltando a cidade de origem de novo com o menor custo possível, ok? Dado que isso que é o que vai impactar fortemente no custo do cacheiro ou da cacheira viajante que está fazendo isso. Esse é o probleminha. Bem aqui a gente tem uma instância do nosso problema, ok? Essa é uma instância uma solução é você de fato mostrar aqui um ciclo Hamiltoniano aqui dentro, ok? Eu estou escrevendo esse não faço ideia se é esse mas provavelmente eu posso escrever um outro aqui e comparar, ok? E essa questão é interessante então eu posso dar uma medida para essa instância tem duas soluções Ah, eu esqueci do meio poxa vamos lá obrigado Roberto aqui tem que passar no meio a gente tem duas soluções para uma instância então a gente pode fazer definir uma medida ok? Então dado a instância que eu tenho então eu tenho essa instância aí eu tenho a solução 1 e associada a solução 1 vai ter uma medida de distância ok? que é a soma das arestas que estão selecionadas aqui então vai ter uma distância d1 aqui vai ter a mesma instância e eu vou colocar outra solução 2 e vai ter uma distância d2 ok? Então esse aqui é o nosso problema de otimização combinatório nosso objetivo aqui é de minimização ok? então é isso que a gente está querendo resolver aqui agora vamos considerar o seguinte que os nossos problemas do cachorro viajante são todos problemas envolvendo grafos completos então suponho que é fácil você encontrar um ciclo Hamiltoniano para a sua instância o que você quer agora é trabalhar em cima desse ciclo Hamiltoniano e o que a gente faz é definir o que a gente chama de operadores operadores são transformações que a gente pode fazer são um operador tipo um algoritmo que ele me mostra quais são as transformações que a gente pode fazer na solução para obter uma outra melhor ok? então eu vou tentar fazer uma solução bem cara provavelmente eu vou ter que escolher essa aresta que é a aresta de maior custo essa aqui também aqui não posso fechar suponho que seja essa a solução que eu estou chutando que essa talvez seja a solução mais cara tem aresta de maior custo aqui então a gente pode tentar fazer transformações nessa solução ok? para a partir dela você gerar uma outra solução e a ideia que a medida que a gente vai fazendo essas interações a gente vai gerando soluções melhores até a gente encontrar a melhor que for possível ok? esse é um processo chamado de processo de busca local para fazer isso então deixa eu falar logo do operador um dos operadores mais importantes ou mais utilizados e também o mais conhecido se chama 2OPT o 2OPT é um operador que trabalha em cima de uma solução ele pega duas arestas ok? da sua solução e troca ok? então nesse caso aqui ele vai trocar essas duas arestas aqui que antes eram atribuídas para BE e CF agora vai ser BC e FE ok? isso obviamente vai mudar o sentido suponho que a gente estava vindo perdão vamos pegar a própria imagem a gente está vindo por aqui por cima ok? isso vai fazer com que a gente vai passar nessa direção nessa aresta e depois quando a gente fizer essa alteração a gente vai mudar a direção que a gente percorre por essa aresta aqui acho que é a DE bem isso não é um problema como eu falei mais cedo a orientação não importa para a gente o importante é a gente visitar todo mundo esse é um dos operadores eu estou falando dele porque a gente vai precisar dele depois existem muitos outros operadores você pode inventar o seu operador se você quiser é bom você ter um fundamento para porque o seu operador existe mas todos esses operadores são provados no caso aqui a prova é bem simples a prova em cima do 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 TSP com os pontos eclidianos você observa aqui que essas arestas se cruzando na solução ótima não faz sentido elas existirem dá para você perceber subtraindo dado que a distância é eclidiana subtraindo essas arestas cruzando e selecionando essas arestas diretas a gente vai obter uma solução melhor e o cálculo da solução a solução gerada através do movimento é feita justamente assim a gente pega a sua distância obtida a medida que foi feita dessa solução então dado que você tem uma instância você tem essa solução você aplica um operador na sua perdão você calcula a distância supõe a distância 1 aí você tem um operador que você aplica e esse operador vai fazer justamente isso remover arestas e colocar outras então esse processo eu posso rapidamente calcular o valor da medida que é feito aqui então eu posso avaliar isso a gente chama isso de delta evaluation avaliação delta você vai calcular só a diferença então você tem aqui B1 que é a distância você vai subtrair essas arestas aqui no caso a BE e a aresta CF a ordem não faz diferença eu já falei e você vai adicionar BC e FE quando você faz isso se você calcula um delta nesse caso ele vai ser negativo isso vai fazer com que a distância aqui reduza e é esse processo de transformação que a gente está interessado nele então a gente precisa dos operadores para fazer essas transformações na solução Oi Roberto como é que é? porque ele vai ser negativo? porque o delta é negativo? nesse caso aí ah sim vamos lá boa pergunta então você tem o valor dessa distância eu chamei ela de D1 essa parte pegou? porque para toda instância você tem uma solução ok? e para essa solução dada a instância você tem uma medida a medida aqui é a distância ok? então para aquela solução você tem a distância aqui eu estou considerando os grafos completos então eu não eu não botei explicitamente essa aresta aqui mas existem arestas de todas para todos aí o que eu vou fazer? essa a gente pode a gente pode fazer essa conta aqui né? mas observe que a gente tem isso aqui ó eu estou removendo essas duas arestas aqui ok? e estou adicionando essas duas aqui ó ok? observe que tem dois triângulos aqui compartilha um ponto em comum ok? então sem sem perda de generalidade eu estou eu estou afirmando que essas duas arestas aqui que estão em rosa elas são a soma delas dessas duas vai dar um valor maior do que a soma dessas duas aqui ok? tudo bem? tá mas isso é um argumento geométrico e um grafo é um objeto topológico isso só faz sentido se você define o que é duas 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 arestas se cruzarem em termos de dos valores da distância entre elas né? eu falei mais cedo a respeito do de ser esses pontos no espaço euclidiano né? então logo isso vai ser válido no espaço euclidiano dado que cada cada ponto desse que está associado a uma coordenada né? então eu tenho um xy para cada ponto aqui ok? ah tá entendi ah tá isso você está dentro do tá tá tudo bem é isso isso é um comentário que eu queria fazer a respeito do 2OPT para mostrar a justificativa dele ok? por que que foi provado ele? por que que ele foi mostrado como sendo uma estratégia interessante? agora se se o espaço for não euclidiano aí você está bem em situação complicada porque isso pode funcionar ou não ok? e esse delta aqui você não pode contar com ele esse delta só funciona no espaço euclidiano porque você está assumindo né? que de fato é você tem essa diferença aqui de qualquer forma você pode fazer ele ok? se você tem as arestas se cruzando isso aqui vai ser de fato verdade e o delta vai ser negativo eu tenho o BC perdão BC menos FE ok? essas arestas aqui elas são maiores do que as outras que eu vou inserir BC opa estou colocando era ali errado aqui CF CF FE ok agora está certo então observe que eu estou tirando duas arestas maiores colocando duas arestas menores então esse delta aqui vai dar um valor negativo o resultado ok? então o espaço tem que ser para isso aqui foi proposto no espaço euclidiano ok? a ideia desse dois OPT em problemas práticos né? é muito raro a gente estar trabalhando com espaços não euclidianos é muito é muito difícil a gente ter é situação que se bem que uma cidade igual a Salvador modelada num grafo você vai ter claro né aresta de indo vai ser diferente da aresta de volta é você vai ter pontos que você não vai poder contar com a coordenada né? que na verdade para você ir de um ponto até o outro não vai ser é simplesmente a medida euclidiana né? se você for considerar por exemplo cidade igual a Salvador e cada ponto é um local de visitação mas é isso é abstraído na prática pelo menos para a gente tentar considerar então a gente ignora essas posições na prática na hora de modelar então a gente não tem a coordenada de fato mas enfim eu consegui explicar isso consegui entender que esse delta mesmo assim consegue ser válido a ideia a ideia é você ter um delta negativo para você conseguir sair de uma solução para outra a ideia é essa vamos lá agora vem um outro é um outro caso que é o seguinte é o é o grafo louco que a gente vai fazer aqui então eu vou fazer aquela aqui está uma solução ok vou fazer algumas soluções aqui aqui tem outra solução é vamos lá então a gente pode ter são iguais ali deixa eu apagar essa eita apertei o errado então são quatro pontos né posso conectar os quatro assim posso conectar assim vou fazer só isso para não me complicar muito então suponha que eu tenho quatro soluções aí o que eu a gente vai trabalhar aqui é um grafo mais louco que é o seguinte eu ponho que a gente está nessa solução aqui que eu vou marcar com asterisco a gente chama essa solução de a solução local é onde você está agora e a gente tem os nossos operadores que por exemplo eu mostrei no caso de vocês o dois opt então aqui foi uma operação com dois opt aqui vai ter algum parâmetro ok então o parâmetro pode ser as arestas que você trocou aqui tem um dois opt o outro dois opt aqui e com o parâmetro tem as arestas que você trocou então quando a gente está falando de busca na vizinhança a gente sabe aquele conceito de vizinhança em grafos que são o conjunto de vértices que estão ali adjacentes ao meu vértice de referência então aqui eu defino aqui uma vizinhança do meu vértice v mas também eu posso definir vizinhança é isso que a gente define aqui em otimização combinatória vizinhança de soluções então dado que a gente tem uma solução a gente pode definir soluções que a gente diz que são soluções vizinhas e isso nos interessa muito porque dado que você está em uma solução você consegue aplicar um operador e gerar uma solução vizinha que a gente chama você pode fazer isso iterativamente até você chegar a um ponto onde você não consegue encontrar uma solução vizinha que seja melhor do que a sua solução local a sua solução atual então esse processo de busca em vizinhança que é um dos princípios também de busca local e eu vou falar de busca local no próximo slide então esse grafo louco aqui dentro de cada vértice tem uma solução então essas são soluções que estão dentro de cada vértice do meu grafo ele define um espaço de busca onde são feitas as operações de modificação na solução por meio de operadores então essa aqui é uma solução vizinha que foi emitida por meio de um operador 2OPT com certos parâmetros você pode ter outros operadores por exemplo existe um outro operador chamado 3OPT que você vai gerar uma outra solução ali não faço uma ideia como é que vai ficar no caso de 4 vai ficar a mesma coisa o 3OPT é tirar 3 arestas botar 3 arestas desde que elas não sejam arestas consecutivas então você não tem não tem como você fazer isso aqui mas tem que ser em grafos maiores então suponha que você faz um 3OPT e gera uma outra solução então são operadores que você pode aplicar e você cria esse grafo aqui então o trabalho que o otimizador vai ter que trabalhar se o caso deseja trabalhar com heurísticas é fazer o percurso investigação dentro desse dessa vizinhança do espaço de soluções ok então como é que funciona o processo de busca local busca local trabalha em cima disso aqui busca local que é muito simples né então dado que você tem uma solução S aí você tem uma solução S' essa S' é uma solução que está na vizinhança de S ok essa função aqui é uma função que define a medida ok qual que seria não é a mesma desculpa usar a mesma notação né porque eu tinha utilizado do F para feasible mas como eu peguei isso aqui direto do artigo o pessoal usou o F como função objetivo eu acabei adotando o mesmo mesmo nome aqui mas esse F aqui é a medida ok e eles eles tiraram a instância porque é fica redundante botar toda hora a instância vai ser o mesmo parâmetro I aqui então ok tem uma medida da solução então você mede a solução e vê a distância que foi obtido mede outra solução e vê a distância que foi obtida e compara ok se a minha solução vizinha for melhor então tiver um custo menor você faz a substituição e volta no seu loop e você vai fazer isso né agora com o S sendo atualizado o novo parâmetro você vai fazer isso até essa condição ser satisfeita ok uma vez que essa condição não for mais atendida você retorna a S como a melhor solução que você encontrou na sua busca local então esse é o processo de busca local agora que vem a parte que fica mais interessante com relação ao processo de busca local que é o seguinte como que você vai decidir o percurso dentro dessa vizinhança porque uma coisa que é interessante é que você não conhece o grafo todo esse grafo ele vai os vizinhos vão aparecendo à medida que você vai fazendo operações você vai construindo os vizinhos que são as soluções vizinhas as soluções vizinhas vão aparecendo à medida que as operações são realizadas o interessante até que para vários problemas é que não se conhece todas as operações que você pode fazer em cima de uma solução então isso é uma isso é uma outra questão também aí tem técnicas que são utilizadas para fazer esse percurso isso independente do operador isso é uma questão que tem a ver com dados as soluções vizinhas que você tem em que hora que você vai percorrer então eu vou evitar desenhar alguma coisa dentro do vértice suponho que cada vértice aqui representa uma solução então dado que você tem uma solução você pode ter vários vizinhos ok uma estratégia best improvement o pessoal traduz também para melhor aprimorante é você olhar a sua solução atual você olha os seus vizinhos aqui então você vai ter um monte de soluções vizinhas S1 S2 S3 podia desenhar mais mas vou ficar só com essas você tem que identificar qual que é o melhor vizinho suponho que eu identifiquei aqui como S2 o melhor vizinho de todos depois de uma inspeção geral eu descobri que o S2 é o melhor de todos e eu continuo o meu processo de busca local a partir do S2 ok obviamente se eu tenho que o F de S2 for menor do que o F de S1 porque mesmo que eu encontre o S2 como o melhor vizinho mas se essa condição aqui não for satisfeita aí eu não continuo na verdade eu paro se eu olhei todos os vizinhos e não tem nenhum que seja melhor do que eu ok essa aqui vai ser considerada a melhor solução e aí eu paro o meu processo de busca se existe uma solução melhor aí eu continuo com ela ok continuo com ela e repito meu processo de geração de vizinhos aí eu posso ter mais outras soluções aqui sei lá S4 S5 e aqui S6 aí tem a questão de vizinhança vou tentar separar aqui a vizinhança né esse aqui ó circulado em azul é a vizinhança de S tudo bem agora aqui em vermelho vai estar a vizinhança de S2 então essa essa ideia aqui do processo de melhor aprimorante é você olhar na vizinhança e tentar identificar qual que é o seu melhor vizinho e continuar o processo né muda você troca de solução e continua o seu processo de busca a partir desse outro vizinho então você poderia até encontrar aqui dentro de todos esse aqui é melhor ok e você continua observe que é existe uma garantia de decrescimento do valor da função então você não vai piorar você está sempre encontrando melhor melhor estritamente melhor aí você vai mudando ok não é esperado que existe um platô também que você vai ficar preso no valor da da medida né da sua solução outra coisa interessante é outra forma de você fazer que a gente chama de melhor aprimorante force improvement dada uma solução aqui você observa define né através dos operadores as soluções vizinhas e quando você define as soluções vizinhas você faz uma inspeção a sua inspeção ela é feita em ordem aí você fica preso né com um dos problemas que tem esse esse método né que a ordem como você é inspeciona soluções vai ser um vai ter um efeito colateral né de como isso vai se comportar mas a ideia é o seguinte eita rapaz as atualizações quando decidem aparecer né a ideia é o seguinte você vai verificando cada uma das soluções é claro você só vai obter a solução a partir do momento que você aplicar um operador então você aplica o operador gera uma solução a partir do momento que você gerou a solução você já verifica se aquela solução é melhor do que a solução original então você não você não tem ainda a sua vizinhança completa e provavelmente você nem vai gerar todos os vizinhos aqui você vai simplesmente gerar um ok ele é melhor do que o atual é ok para aí mesmo já descobri que eu encontrei um melhor eu não preciso encontrar o melhor de todos continuo meu processo de busca local a partir da solução que eu encontrei que já é melhor do que a solução corrente aí eu começo a verificar aqui vizinhos ok vizinho do S1 encontrei S2 é melhor? não posso verificar de novo encontrar um S3 aqui é melhor? sim então olha só eu faço faço aqui a minha mudança e continuo a partir do S3 se a gente for olhar em termos de vizinhança a vizinhança de S não foi definida completamente aqui ok essa é uma das vantagens dessa técnica você não precisa definir toda a vizinhança para poder fazer o seu processo de busca a partir do momento que você fez uma inspeção achou uma solução melhor continua o processo de busca esse processo de busca é mais rápido já dá para perceber também que esse processo de busca em alguns experimentos já se mostrou como sendo rápido porém a qualidade da solução obtida já não é tão boa no processo interior que eu mostrei que é o de melhor aprimorante ele faz com que você verifique toda a vizinhança com os operadores que você tem inspecione todas as soluções vizinhas e pegue a melhor ele é interessante porque ele gasta menos SPA menos iterações até chegar na solução ótima porém ele tem um problema de que ele ele é caro do ponto de vista computacional então ele demora um pouco mais os dois essas duas processos de busca local eles tem um problema em comum eles convergem que a gente chama de convergência muito rápida então rapidamente eles chegam no que a gente chama de solução ótima local ok a ideia de solução ótima local é para você entender você tem que entender o que é isso Oi antes metido na dúvida em geral qual o tamanho dessas vizinhanças assim são muito grandes assim tipo quantidade boa pergunta excelente pergunta quando a gente fala em tamanho de vizinhança né é bom você pensar como é que é o problema isso por exemplo se você tiver um um gráfico completo com com N vértices e aí você faz o 2GBT você está tocando duas arestas é isso boa continua então você vai ser a enumeração de todas as possíveis duas arestas que você pode tocar então isso mesmo então as e é interessante porque o seguinte o problema por si só esses problemas em geral esses problemas estão na classe de NP difícil algumas algumas soluções por força bruta vão ter igual no caso do cachê de viagem antifatorial força bruta você tem que você tem todas as possíveis enumerações de de ordem que você pode fazer mas os operadores essas vizinhanças elas são polinomiais elas tem que ser polinomiais senão fica impraticável ok então perfeitamente o que você falou todas as possíveis trocas de arestas então na ordem de gênio quadrado no caso do 2APT perfeito tirou sua dúvida? tirou sim é uma dúvida mas existe garantia que a profundidade da procura vai ser polinomial também? ah ótima pergunta não isso é isso na verdade tem até alguns alguns experimentos mostrando que você pode usar o 2APT na verdade tem outras técnicas também né tem gente que representa o problema do cacheiro nossa vou desenhar tem gente que representa o problema do cacheiro viajante por meio de um vetor e coloca aqui em cada posição do vetor uma cidade aí você pode fazer permutações aqui ok então você tem aqui as cidades que você vai percorrer eu coloquei aqui na ordem mas isso é relevante né tem as novas cidades aqui a percorrer aí você pode fazer a permutação existe uma permutação que é é a ótima ok aí você pode fazer permutações permutações mas aí nesse método você pode conseguir fazer fazendo trocas né você pode gerar todas as permutações possíveis o que que significa né que no seu processo de de busca ó esse esse caminho né acho que a pergunta que você quer fazer qual o tamanho do caminho né no processo de busca seria isso né esse caminho é na verdade a minha preocupação é isso mas a minha preocupação é se as propriedades da dos tipos de busca que você está falando garantem que você não vai percorrer tudo e também uma coisa que eu pensei nisso foi em relação a soluções cíclicas né porque aquela coisa o 2 o APT se você aplica em um você pode no no próximo no vizinho aplicar o contrário e voltar para a solução anterior não porque você não checa constantemente mas você tem essa questão de você só pode fazer se essa condição foi atendida aqui é monatônica é verdade é monatônica mas está super certo isso é possível acontecer existem problemas que isso é possível acontecer mas é em estratégias que o pessoal usa que é o a ideia de é meta heurística que a gente chama que são estratégias que a gente usa para escapar de ótimos locais eu vou falar sobre isso nesse slide aqui eu vou fazer um desenho aqui que é um desenho que o pessoal usa de forma bem é uma abstração que suponha que você conseguisse representar seu espaço soluções no 2D e tivesse o seguinte cada bolinha aqui cada bolinha que está aqui no espaço que ele pode ficar aqui no 2D representa uma solução do nosso problema essa curva ok essa curva que está aqui ela representa o valor mínimo que você pode obter com alguma solução então você tem soluções que estão espalhadas aqui ok algumas soluções estão aqui bem na curva ok então esse é o valor mínimo que você pode obter para essas soluções aqui abaixo dessa curva você não vai ter então soluções que estão aqui próximas eu acabei de dizer próximas nesse eixo horizontal né essa distância aqui então soluções que são até parecidas né tem algum critério de definição ela parece muito mas tem uma distância grande aqui na vertical que vai representar o quão diferente que ela é em termos de função objetivo ok então a função o eixo que define a função objetivo é isso aqui ó o eixo vertical minha função é f aqui ó da função objetivo então tem várias soluções aqui vou desenhar aqui os vétis em azul então existem operadores que a gente pode aplicar em cada solução quando você aplica o operador ele pode ir gerando outra solução ok o que acontece é isso vai gerando outra solução a partir do momento que você verifica a vizinhança e você não consegue mais identificar uma solução vizinha melhor do que ele aí você acabou você tem soluções aqui que você vai melhorando ok pode ir melhorando até chegar aqui numa situação onde que você vai pode fazer esse processo de aplicar o operador gerar uma solução vizinha e você para aqui ok bem esse cenário aqui o primeiro que eu fiz seria o cenário ideal porque suponha né que essa esse ponto aqui ó ele seja o menor ponto no espaço de soluções então eu estou numa solução que é a solução ótima ok em geral a gente chama isso aqui de ótimo global isso aqui é a melhor solução de todas essas soluções aqui ó estão nesses pontos nesses vales mais elevados aqui a gente chama de ótimos locais esses ótimos locais eles são indesejáveis para a gente então olha observe esse processo aqui ó esse processo que aconteceu que eu fiz a partir dessa solução aqui ó me fez chegar num ótimo local ok a teoria o esperado né por trás é que a gente faça o seguinte que a gente é pegue uma solução e ao invés de ir tão rápido para o ótimo local a gente é evite fazer esse processo né então a ideia é a gente não ficar tão próximo do ótimo local que a gente consiga né fazer algo assim eu quero ir para lá ok bem tudo isso aqui é da parte de heurística tem algumas coisas que são bem eu vou dizer assim tem uns caras que são sérios na parte de heurística tem uns caras que são muito viajados na parte de heurística tem uns caras que tem uns autores assim que propõem umas estratégias muito malucas para poder tem uns caras que pesquisa tubarão né tem uns caras que pesquisa tubarão eu mandei isso né no grupo uma vez né tipo técnica de otimização baseada em movimento de tubarão tem umas técnicas baseadas em teve um cara que fez um algoritmo baseado na coruja do Harry Potter alguma coisa assim coruja de de campanha tem uns que são mais sérios né que apesar do nome ser divertido mas o algoritmo é sério tipo colônia de formigas tipo que viagem é essa né mas na prática funciona bem enxames de abelhas enxames de partículas funcionam bem é o 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 em geral, pelo menos o que eu tenho observado assim, que na prática assim quanto muito se você vai muito rápido e chega num ótimo local em geral você acaba chegando num ótimo local nesses vales aqui porque em geral soluções aleatórias que a gente gera inicialmente não são muito boas, as soluções iniciais começam aqui em cima em geral aí você aplica algum processo de melhoria pra você descer com as soluções você consegue descer com elas até algum vale em geral essas soluções geradas aqui elas descem, você não tem essa sorte na prática você não tem essa sorte de fazer isso aqui não, ok? isso não acontece na prática não isso acontece é muito raro você acertou na lua agora o que você perguntou mesmo? não, se é melhor você ir mais percorrer o caminho sendo maior ou se tipo não se sabe muito bem a paz isso depende de de algumas estratégias por exemplo quem usa algumas meteorísticas igual a algoritmos genéticos eu já usei um tempo depois eu parei fui observado que em geral é melhor você dar dar mais tempo pra você chegar na solução ótima mas isso é por causa da própria estrutura da minha teorística de algoritmo genético porque a ideia é você trabalhar com evolução tipo a teoria por trás que até faz sentido com o resultado prático é que se converge muito rápido você tem uma população muito homogênea você não consegue diversidade a ideia é você trabalhar com diversidade e associar do ponto de vista de heurística sem preocupar com as meteorísticas quando você converge muito rápido você chega muito rápido numa solução ótimo local em geral essa solução não é muito boa isso isso pode ser decorrência do operador também o operador não é muito bom pode ser em decorrência também do do processo de escolha da sua vizinhança você escolheu um caminho muito muito guloso pra chegar na solução ótimo local ele foi fazendo as escolhas de uma forma que chegou muito rápido solução ótimo local e tem algum operador que você pode fazer quando quando você chega nesse vale aí pra você conseguir a solução ótima ou você chegou na solução local e ainda e não pode fazer mais nada ah sempre pode fazer existe processo de perturbação que a gente chama e é baseado em operadores também suponho que você chegou nessa solução que é uma solução que chama de ótimo local você pode suponho no problema lá do do cacheiro viajante você pode escolher várias arestas tira essas várias arestas e recoloca essas várias arestas de forma aleatória isso vai fazer com que ele dê um pulo aqui pra cima ok? porque a solução vai piorar muito em compensação você pode aplicar de novo o processo usando operadores e você acabar em um outro ótimo local ok? esse processo funciona bem existem operadores bem inteligentes operadores que eles não só fazem uma uma piora joga ele lá pra cima de novo mas pode ser inteligente o suficiente pra inclusive melhorar um pouquinho ou não piorar tanto ok? joga em um outro vale pode ser que não jogue no fundo do outro vale mas joga lá no outro vale depois de algumas melhorias você consegue é chegar lá no fundo do vale então são técnicas de perturbação que a gente chama existem outras técnicas que trabalham com pós-processamento então dado que você tem várias soluções em vales você pode combinar essas soluções em vales mas isso depende do problema né? pode combinar várias soluções em vales aqui e tentar encontrar algo em comum quem sabe essas coisas em comum entre as soluções também define algo que seja bom pra solução ótima global é é existem técnicas você nunca vai ficar não é fim do caminho é me tira uma dúvida imagina o seguinte procedimento você olha todas as suas soluções que você é melhor que melhoram e aí você joga uma moeda ou um dado sei lá e escolhe o caminhão independente do valor seria como se fosse um parcial aleatório tem alguma coisa em cima disso? não sei de você pegar a solução como é que é o negócio? todas as soluções que você tem vamos supor que elas reem ao quadrado de soluções aí você joga fora as que pioram certo? tem duas possibilidades que você pode fazer você pode jogar fora as que pioram e aí você só vai ter as soluções que você melhora mas você não sabe qual escolher e aí você escolhe uma uniforme aí de alguma probabilidade você escolhe aleatórdamente uma tem até nome pra isso aqui random walk é, não é parcial aleatório exatamente porque eu sei que existe de maneira mais geral existe alguns resultados em parcial aleatórios que garante que você vai longe vamos dizer se longe depende do que você chama de longe e aí se o pessoal tem coisa boa se tem coisa mais ou menos não é muito bom sim, tem coisa muito boa principalmente quando quando o problema é interessante que essa estratégia ela é muito boa quando o problema é muito difícil quando o problema é muito difícil aí você tem os operadores que não são eficientes por exemplo você tem um operador que você vai aplicando ele na ideia de encontrar soluções melhores aí os operadores eles não são muito eficientes rapidamente eles param em uma em uma solução que é ótimo local ou tem um operador que é tão tão ruim né que ele trabalha só num sentido só ele não consegue nem se deslocar direito aqui ele trabalha só tipo bem cego né só consegue descer tocou aqui o limite ele não consegue mais ok então operadores são bem cegos e esse processo de de random walk já já se mostrou bem eficiente em várias situações e ele funciona bem quando o problema é muito difícil quando o problema é mais fácil onde você consegue usar operadores não faz sentido usar quando o problema é muito cabuloso faz sentido usar random walk funciona bem até alguém descobrir um operador legal aí começa a não fazer mais sentido usar ele né sim sim o que você chama de um problema difícil e um problema fácil nesse sentido seria o que? ah ok bem não é igual do ponto de vista teórico né não é sim 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 é por isso que eu estou perguntando deixa eu pegar por exemplo a mim seria muito um problema muito difícil seria um cara que tivesse muitos esse teu gráfico e ele fosse muito subida sendo muito assim ó um problema bem difícil é o seguinte é o problema que eu trabalhei com com spot schedule ele é um problema bem difícil porque você tem por trás dele você tem um grafo você modifica o grafo ok principalmente não só esse mas todos os problemas de otimização combinatória cuja modificação no grafo onde a estrutura do grafo representa a solução esses são problemas difíceis onde a própria estrutura do grafo representa a solução ele é difícil por quê? por causa de isomorfismo por quê? você modifica o grafo você olha assim pô esse grafo é cheguei a uma solução diferente nada você foi enganado você está se enganando você está se iludindo por quê? você gerou simplesmente um outro grafo que é isomorfo grafo de origem ok o fato de você ficar trabalhando com grafos isomorfos em vários problemas de otimização combinatória onde você tem esse problema de isomorfismo esse é um isso é uma coisa bem chata ok isso é muito chato de ter isomorfismo nas soluções mas é um problema da representação do problema em si não necessariamente da geometria do espaço de soluções pode ser um problema sim pode ser um problema sim mas o que eu tenho visto é que quando tem essa simetria ela costuma refletir até mesmo em modelos de programação inteira não sei não sei te explicar isso em detalhes mas por exemplo tem vários problemas que tem esse problema vários problemas de otimização combinatória de otimização combinatória que tem essa situação esse inconveniente de serem difíceis por causa de isomorfismo ou simetria isso se reflete também em até mesmo em programação inteira quando você mesmo modelando isso por meio de equações você acaba identificando essa dificuldade e Marlon você continua certo porque você consegue vários autores já fizeram isso a gente observa a evolução das soluções dos problemas de otimização combinatória que uma das técnicas para resolver esse problema é quebrar a simetria e quando você quebra a simetria você está de fato identificando ou uma questão de topologia que não foi vista ou alguma modelagem que ninguém tinha pensado aí você faz essa quebra de simetria então não é a questão de vista do problema é difícil do ponto de vista teórico é porque alguém não encontrou ainda uma boa solução que quebre a simetria que a pessoa consiga fugir desses isomorfismos que aparecem quando você aplica os operadores então se tem um problema que está sendo investigado e que ele tem uma simetria forte nas soluções e se você consegue bolar um modelo que não tenha isso provavelmente você vai ser bem sucedido acontece que tem tanta gente investigando talvez tenha uma certa dificuldade em obter eu não acho que seja tão simples e se tem até técnicas de quebra de simetria o pessoal aplica mas às vezes elas não são bem sucedidas tem alguns problemas que se você quebrar muito simetria você piora algumas coisas na prática eu vi um dia deixo um seminário com um colega da simetria que ele está trabalhando com um problema que se ele botasse as restrições no programação no PL para quebrar a simetria o negócio piorava pois é não é tão trivial é mas assim mas de qualquer forma o meu exemplo ainda continua válido são alguns problemas difíceis por causa da simetria se o problema é difícil por causa da simetria é esperado que não é não é verdade mas é esperado que ele talvez consiga superar por meio de quebra de simetria se a simetria foi a causa do problema me impressiona assim eu acredito no que você falou mas às vezes surpreende mesmo que tipo pô é verdade mas surpreende quando você quebra a simetria e mesmo assim o problema talvez piore me surpreende bastante bem essa devido ao horário só acho que bateu uma hora agora se não acredita isso aqui é é a primeira parte a segunda parte talvez vai ficar para a próxima semana é justamente a respeito da da nova busca local eu posso dar uma uma passada superficial nela só para tipo quebrar o suspense pode ser? três minutos eu falo dela pode? pode? ou até que horas a gente vai? até sei lá acho que até sete e pouco eu estou de novo tá bom vou fazer até as sete então para ficar redondinho então o que que é a ideia dessa nova desse novo processo só para contar o seguinte o que ele como o Antônio falou que isso é um resultado relevante é porque essas duas técnicas que eu falei de melhor aprimorante e de primeiro aprimorante são técnicas que estão sendo usadas já tem algumas algumas décadas já que estão sendo usadas essas técnicas ok? são as técnicas que o pessoal conhece você tem definida a vizinhança ou pega o melhor ou pega o primeiro melhor é assim que estão usados se você vai trabalhar com busca local são essas duas opções que você tem existem as meta-heurísticas as meta-heurísticas elas também para compensar esse limitante mas elas por baixo usam essas duas técnicas também o que que tem de interessante aqui nessa busca local essa busca local ela define ela trabalha com base no seguinte observe que nessa primeira linha aqui na linha 2 é igualzinho o sistema de busca local que a gente já conhece o que a gente vai fazer é o seguinte e aí depende muito do conhecimento do problema uma vez que você conhece o problema você começa a identificar a identificar atributos das soluções das soluções ótimas das soluções ótimas locais você começa a observar padrões você começa a observar que existem arestas que vão estar sempre selecionadas lá no problema do cacheiro viajante toda solução ótima local vai ter aquele mesmo conjunto de arestas que vão estar selecionadas ok quando você faz isso começa a identificar esses padrões aí você define o que a gente chama de atributos são os atributos das soluções ótimas então você começa a identificar esses atributos das soluções ótimas isso é muito legal eu acho assim só pra dar uma pausa antes de continuar porque isso abre uma brecha né pra ou talvez o primeiro passo pra evolução do que a gente tem de usar mais aprendizado de máquina usar coisas mais avançadas de IA em cima dessas buscas locais que antes o pessoal não usava então a distância entre otimização combinatória e IA como técnica assim pra dar mais inteligência no processo né mais do que o pessoal tinha antigamente de ficar associando algoritmo genético pra IA é uma coisa de uma IA mais nova que a gente tem hoje né principalmente utilizando aprendizado de máquina acho que isso começa a tornar mais realidade quando você começa a observar esses atributos dentro das soluções então observa esses atributos aí você define alguns predicados predicados lógicos mesmo então dado que funções em geral são funções de implicação dado que tem atributo você tira uma seguinte conclusão dela e qual que é a conclusão que você pode tirar de que determinado outro parte da solução vai ter outras arestas que vão estar selecionadas também então você começa a criar predicados então você tem atributos que são presentes na solução e predicados que são simples de implicação dado que aquele atributo existe o que você pode concluir a respeito de operações que você pode fazer ou de propriedades que tem na solução bem essa busca local ela meio que trabalha pensando o inverso porque a gente não quer ficar se aproximando demais da solução ótima você sabe que as soluções ótimas têm aqueles atributos ok você observa que as soluções ótimas sempre tem um par de arestas que vão estar selecionadas então vou fazer o seguinte vou determinar a medida do meu processo de busca local definir previamente atributos das soluções ótimas verdades que a gente identifica nas soluções ótimas à medida que eu vou fazendo as buscas locais eu defino qual é a quantidade de atributos que a minha solução atual tem com relação a busca com relação ao processo de busca a similaridade que eu tenho com as soluções ótimas locais então eu defino esse valor K aqui ok defino esse valor K que é a similaridade que tem com soluções ótimas aí eu vou escolher aquela solução com a melhor esse argmin aqui é porque o argumento é a própria solução a solução com o melhor valor da função objetivo então qual que é a solução melhor que tem a maior quantidade de diferença com relação à solução ótima a ideia é você criar uma certa diversidade você vai procurar então dentre aquelas soluções vizinhas então dado uma solução S você define as vizinhas aí você vai ter que fazer a inspeção completa define todas as vizinhas você sabe quais são atributos que estão presentes nas soluções ótimas então suponha que ele ele tenha dois o K dele foi igual a dois então ele tem dois atributos semelhantes da solução ótima esse aqui tem três atributos semelhantes com a solução ótima esse aqui tem quatro atributos semelhantes com a solução ótima então o ideal é que a gente pegar esse cara aqui é o cara que tem a melhor a maior quantidade de atributos perdão desculpa eu estou falando é o contrário desculpa é o contrário porque isso aqui eu quero saber qual que é a diferença qual que é a quantidade de atributos mais diferente possível da solução ótima ok então esse aqui tem dois atributos diferentes da solução ótima esse tem três atributos diferentes da solução ótima esse tem quatro atributos diferentes da solução ótima então eu quero encontrar aqueles que tem a maior diferença com a solução ótima eu posso começar a aula a explicação da aula semana que vem voltando aqui explicando talvez um pouco melhor adicionar mais slides com isso aqui colocando o exemplo do caixa de viagem já fica bem melhor ok aí eu identifico quais dessas aqui depois de identificar qual que foi os atributos então esse aqui difere em quatro atributos da solução ótima difere em três difere em dois quanto mais diferente melhor mas eu também tenho que considerar aquela que melhora então observe que essa aqui melhora ok e essa aqui melhora também apesar dessa ser bem diferente da solução ótima ela não melhora então eu vou escolher entre essas duas no caso de escolha então eu escolhi aquela que tem a melhor função objetivo então suponho que S2 tem a melhor função objetivo então eu vou fazer o meu movimento de S para S2 então só para para dar uma ideia de como funciona essa busca local então ela funciona observando atributos dos das soluções ótimas e pega esses atributos aquela que tiver maior diferença aquela que tiver maior discrepância da solução ótima é escolhida desde que ela tenha o menor valor de função objetivo então a ideia por trás dessa busca local é essa aí bem e como é que faz isso aí eu explico na aula seguinte eu vou colocar outros slides para fazer essa explicação melhor porque a gente consegue identificar atributos das soluções das soluções ótimas por exemplo se você pode se você tem uma situação que você tem várias arestas para você escolher você não vai escolher as duas de maior custo eu vou mostrar essa semana que vem como é que você pode fazer se você tiver uma situação como essa aqui na sua solução ótima tem arestas que você obviamente não vai escolher a sua solução ótima não vai ter dado um subgrafo que representa a solução dela você não vai escolher as duas arestas de maior custo eu vou mostrar isso na semana que vem e vou colocar mais esclarecido porque acho que só tem mais três slides para terminar aqui eu pensei que fosse até terminar hoje aí semana que vem eu apresento com bem mais profundidade isso aqui de novo bem, por enquanto é isso é isso é isso Obrigado.